Corrida para fazer o cadastramento biométrico em Vila Velha. Quem deixou para a última hora está tendo que enfrentar filas. Olhando de fora, a cena já chama a atenção. Mas quando se entra no espaço onde é feito o cadastramento, a imagem é ainda mais impressionante. Muita gente deixou para cumprir com as obrigações eleitorais na última hora. Correria de mês de dezembro aí foi muito agitado, não deu. Um pouquinho de preguiça, então deixei para a última hora. Como um bom brasileiro, deixo tudo para a última hora, né? Então, paciência. Eu só vim agora por causa dele, essa que é a realidade. A gente já tinha essa impressão, que muitos fossem ficar para a última hora, porque quando a gente abriu em junho, até outubro praticamente não houve filas, né? As pessoas eram atendidas imediatamente, os guichês ficavam vazios a maior parte do tempo. Então, foi, né, realmente o pessoal foi deixando para procurar no final do prazo. O movimento começou cedo. Desde as seis da manhã, já tinha gente esperando na fila. É assim o dia todo. Cerca de 95 mil pessoas ainda devem vir aqui para fazer o cadastramento. E quem ainda não fez, precisa se apressar. O prazo termina no dia 19 desse mês. O tempo médio de espera chega a 40 minutos, depois que o eleitor pega a senha. Mas antes, é preciso enfrentar esta fila do lado de fora. Aí não tem jeito, tem que ter paciência mesmo. Tem que esperar lá e aqui. Aí eu estou olhando lá. Sai logo a minha hora para me ir lá, ser atendida. É vir com tempo para esperar na fila. Olha o tanto de gente que tem aí, ó. Já o eleitor que precisa de atendimento preferencial, não tem que esperar tanto tempo. Pela condição especial da minha filha, eles adiantaram todo o processo para mim. Eu não precisei ficar nem 10 minutos na fila, foram super humanos. O atendimento foi muito bom para mim. Eu sei que todas as pessoas que estão aqui esperando estão passando uma situação complicada. Mas eu tenho que olhar a parte boa da coisa, que foi um atendimento muito humanizado, muito bacana, muito gentil também. Quem não fizer o cadastro tem o título de eleitor cancelado. Aí a pessoa também perde o CPF. Não pode tirar passaporte, se matricular numa faculdade ou fazer financiamento. Então, coragem e vem enquanto ainda há tempo. Pois é, o cadastramento pode ser feito de segunda a sábado, das 10 da manhã às 6 da noite, no Shopping Boulevard, em Vila Velha. Fica ao lado do Terminal de Itaparica. Boa sorte para você. 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 Boa sorte para você.